Está à procura de jogos para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series X, Series X, Nintendo, consoles, o aparelho, games no geral e com a entrega rápida é na The Play Games. E gift cards para Playstation, Xbox e diversas outras plataformas é na Reis dos Coins e sua entrega é em até 5 minutos. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guda aqui de volta com mais um vídeo para vocês hoje, sexta-feira, para trazer aqui um vídeo para trazer duas informações diretamente, certo? Uma sobre o novo Call of Duty, exatamente, com informações até, e também um apelo a respeito dessa PSN Plus, que mano, está complicado, está foda, está ruim, E aqui no canal a gente sempre passa notícias, dependente se é boa, a gente fala como boa, a gente elogia, quando é ruim a gente fala como ruim, a gente reclama, que a gente é consumidor e a gente tem que dar a nossa opinião, dependente se você vai ficar a favor ou não, eu sou aberto para todos terem sua opinião, claro, eu sou bem aberto aí para ver também, quero a opinião de vocês, vocês comentando como é que vocês pensam aqui embaixo, a respeito do tema, etc, etc. Então antes de começar a gente passar as informações, vamos clicando aqui embaixo no gostei, isso ajuda demais o canal galera, inscreve aqui se você é novo, ativa todas as notificações, no YouTube eu mando as desnossas para vocês, são vídeos aqui todos os dias. Lembrando que para quem está procurando algum games de novo, está rolando a promo de férias, bastante games, com certeza tem jogos de seu interesse, dos antigos aos novos, todos os melhores jogos de Playstation existentes, está lá, certo? Games a partir de 10 pila, e tem também ali, tem não, todos na sua própria conta, inclusive, e o linkzão para vocês acessarem essa categoria, vocês mesmos verem, está aqui embaixo na descrição, são várias páginas com vários games, certo? Vocês vão vendo aí, tem um jogo pra caramba, FIFA 23, o último que saiu está na última página, Hogwarts Legacy, God of Ragnarok, a gente ficou com a remake, Final Fantasy, o último que saiu, todos esses últimos games estão lá, certo? E na última parte vocês vão encontrar a Playflix, cara, queridinha, Playflix pelo custo de um game, você vai por 6, 12 meses jogar bastante, a escolha, os games desejados, tem praticamente todos os de Playstation existentes, tem uma variedade gigante, sem interrupção, sempre disponível, tem acessório, DualSense, tem console, tem as consoles em retro, que é uma novidade, o melhor que tem no mercado, dois controlinhos, é ligar na TV, escolher jogar, 40 mil games de Play 1 pra trás, tudo rodando liso, sem travar, sem nada, melhor que aqueles games sticks lá, aqueles games sticks que trava tudo, isso aí é lisíssimo, cara, é potência. E também tem Play 4 na promo, de 1TB, semi novo, tem também Xbox Series S, Play 5, a 3.600, com 12 meses de garantia, do fabricante, Play 5 também está lá, tem muita coisa, mano, está aqui embaixo o linkzão para vocês acessarem e tem o Zap para você tirar a sua dúvida também. Corre e aproveita. Bom, galera, primeiramente, como vocês bem sabem, a PSN Plus está aí, tem agora os catálogos Extra e Deluxe, que traz jogos ali para a gente escolher jogar, a Extra até dá para engolir, podemos se dizer, como eu sempre falo aqui no canal, a Extra ainda dá para engolir, uma porcentagem de 20% e 30% de jogos ali que são bons e ainda são antigos. É compensativo para aqueles que tem um console há pouco tempo, podemos se dizer, que aqueles 20% e 30% de jogos que estão ali na Extra são jogos que você não jogou, então seja viável. A grande maioria dos jogos ali, aquela mais de 70% de jogos, são uma grande quantidade, que são só quantidade mesmo, é jogos que acabam interessando muita gente. Eu sempre falo isso aqui no canal, eu acho que muita gente pensa igual também, se não pensa, beleza. Porque tem gente que joga muito jogo íntimo também, às vezes gosta de alguns jogos que estão lá, mas a grande maioria não é tão um interesse assim. Enfim, pegando por base, é isso, né. Mas tá lá, para quem é novo no Playstation, a Extra até às vezes compensa, porque tem muitos exclusivos ali antigos, que quem é novo no Playstation não chegou a jogar, mas quem já, quem é novo, né, no caso, aí compensa. Agora, quem é antigo no Playstation, tem muito tempo que deu Playstation, aqueles 20% e 30% são jogos que nem interessam, por isso que muita gente ainda é assinante ainda até. Enfim, tá aí, beleza, aí isso até dá para engolir. Esse mês de julho, como a Plus é rotativa, entra jogos, saem jogos, dependendo se você ainda continua sendo assinante, o que saiu, você não joga mais, mesmo sendo assinante, porque é rotativo, para quem não sabe, tem gente que ainda tem essas dúvidas até hoje, ah, mas eu continuo sendo em Plus porque não funciona. Cara, sai do catálogo, entende, tá, a Plus ela funciona desse jeito. Os games estão lá, não são para sempre, tá, mas beleza, se a gente sabe, para quem não sabe, explicando aí. E como é rotativa, esse mês de julho foram anunciados novos jogos, e também agora foram anunciados jogos para saírem. E a gente fez um apelo já aqui, ainda essa semana, falando que mais um mês, mais um mês, a Plus Deluxe, que é o plano mais caro, mais parrudo que você acha que você está sendo beneficiado, por ter um plano mais caro e ter conteúdo que é o que era para ser proporcionado pela Sony, né, que a Deluxe era para trazer os clássicos, na verdade clássicos, né, jogos de Play 1, Play 2, para a galera jogar, mas na verdade está sendo só arraso, né, mano, não está tendo novidade nenhuma, tem mais de um ano que essa Plus lançou, e essa Deluxe não tem nada, 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 vezes nada. E a Sony sempre fez a propaganda que ia ter muito jogo, etc, etc, e a Deluxe não tem nada, só essa que dá para engolir mesmo, realmente, beleza. Mas agora, com esse mês de julho, foi anunciado alguns que vão entrar, como um destaque para o Sniper Elite 5, um joguinho bacana e tal, mas, beleza. Agora, na altura do campeonato, com a Microsoft, que é a concorrente do Playstation com o Xbox, né, ela está conseguindo, provavelmente vai conseguir adquirir a Activision, e aí os jogos da Activision vão entrar no Game Pass, que sim, o Game Pass é a melhor serviço de assinatura hoje atualmente, a Sony, com essa concorrência direta com o Game Pass, em vez dela estar melhorando, ela parece que está regredindo, velho, porque a Microsoft já põe os seus jogos lá no Game Pass, The One, jogou lançamento lá, tem uma quantidade de jogos AAA melhores, né, e, enquanto isso, a Sony já não põe os jogos The One, é games antigos quando é bons e a grande maioria são só quantidade, beleza. Aí, esse mês de julho, cara, na altura do campeonato está acontecendo isso tudo, vocês sabem que a Microsoft aí está com Game Pass aí a todo vapor e tudo, a Sony com a Plus, mano, o que está acontecendo? Esse mês de julho, entra Sniper Elite 5, que é o destaque, e vai sair mais jogos bons do que entra bons, ou seja, vai sair, vai entrar menos bons e vai sair mais bons. Deu para entender a ideia? Porque, tipo assim, para sair, vai sair mais, cara, do que entrar, é simplesmente isso. A gente viu a informação ali, beleza, agora, mano, olha os que vão sair, confirmado agora, para o dia 18 de julho, mano. Dia 18, esses jogos vão vazar do catálogo, jogos como Saints Row, Saints Row é muito bom, e Stray, cara, jogo que eu nunca imaginei que ia sair, vai sair, Marvel Avengers vai vazar, Bioshock Remastered, que é o primeiro, Bioshock 2 vai sair, Bioshock Infinite vai sair, Borderlands vai sair, ou seja, só jogos bons vão sair, cara. Dia 18, ou seja, daqui 4 dias, velho, daqui 4 dias. Então, mano, a Sony está complicada, esse mês de julho com essa plus está ruim para caramba, do meu ponto de vista, minha opinião é essa, acho que a Sony deveria dar uma reviravolta, já esse mês já não tem o que fazer, mas, pô, mês que vem faça, pelo amor de Deus, né? Minha opinião é que está bem, bem ruimzão mesmo, bem lixão mesmo, literalmente. E vocês, pensem igual? Comenta aqui embaixo. E agora, galera, falando de outra coisa, novo console... Novo console, falando bosta, falando de outra coisa, novo Call of Duty, mano, novo Call of Duty, desculpa aí, falando besteira aqui, né? Novo Call of Duty, tivemos informações a respeito, mano, e ele vai se passar na Guerra do Golfo, segundo ator. Olha só, Major Pater, notória figura durante a Guerra da Décnica de 1900, pode ser o protagonista da campanha desse novo Call of Duty, inclusive, olha só isso, mano. Ó, novos indícios apontam que o próximo game da franquia Call of Duty será ambientado durante a Guerra do Golfo. Sua campanha pode revelar as operações lideradas pelo Major Pater, é, Pater, acho que é assim que fala, figura acreditada pela medalha de honra. As evidências foram compartilhadas pelo ator Luke Charles, né, e tem como base supostas filmagens de captura de movimento, onde foi descoberto isso. Durante um clipe, é possível observar o envolvimento de alguns desenvolvedores da Treyarch, que é a produtora que está responsável por esse novo COD agora, né, em estares iniciais e gravações, inclusive, ali, dessas capturas de movimento. E ali revela que o protagonista provavelmente pode ser, né, esse Major, nesse novo COD, né, que foi da década de 1900, durante a Guerra do Golfo e tal, e vai ser a referência desse COD. Literalmente, a inspiração dele, ele vai se passar na Guerra do Golfo, né, literalmente. E em suas redes sociais, né, o Luke, né, que trouxe essas informações, que é o ator a respeito, afirma que será o personagem principal, dando vida a isso. E nada ainda foi comentado sobre a abordagem do FPS, mas o Major é conhecido como liderar a mais bem-sucedida operação contra o Iraque da Guerra do Golfo entre 1900 e 1991, pra quem não sabe, tá. E aparentemente, teria quebrado as regras do NDA impostas pelos desenvolvedores, né. Com isso, o vídeo foi removido e não pode ser encontrado nas redes sociais. Até o momento, a Activist não comentou nada, então vamos levar isso como rumor. Claramente, claro, que a Activist não confirmou nada. Mas o que confirma, o que a gente vê como existência, essas informações desse novo COD, é tudo por conta dessas novas capturas de movimento. Novas capturas de movimento, que foi postada por ator, né, aonde cita, onde o jogo vai se passar, e como vai ser esse novo COD. Simplesmente isso. E, galera, tá programado esse Call of Duty pra 2024. Pra quem não sabe, segundo as informações e sentimentos que a gente temos, esse ano não vamos ter um novo Call of Duty diretamente, uma nova continuação, assim, e sim um relançamento. Esse ano, 2023, parece que a gente vai ter um Call of Duty relançamento. E, provavelmente, vai ser o Call of Duty Modern Affair 3, aquele COD que lançou no Play 3 no Xbox 360 que marcou a época e que muitos jogadores de COD são fãs. Então, esse ano vai ser um relançamento, trazendo o Modern Affair 3, lá do Play 3 no Xbox 360. Agora, o novo COD, literalmente, que é esse, com as novidades de 2024. Junto com essa informação que saiu, isso faz mais sentido agora. Porque, muito se falava que a gente não teria um COD, não seria esse Modern Affair 3 relançamento, né, pra esse ano. Mas, pelo jeito, parece que vai ser isso mesmo. Vai ter um relançamento esse ano, 2003, pra não ficar sem COD, que é um jogo anual. pra falar que estamos lançando um COD esse ano. Sempre tem. E o ano que vem, aí vem esse novo aí, tá ligado? Então, essa é a proposta da Activismo em seus estúdios. E esse COD 2024, quem tá responsável é a 3Art. E Call of Duty, a cada ano que lança, é uma produtora que traz. Tem a 3Art, tem o Led Hamer, que trabalha com os Call of Duty, né? Enfim, da hora, a informação. Que vocês acharam também, comenta aqui embaixo. O vídeo no mais foi esse, trazendo isso. Vai lá, todos que assistiram, comenta até o próximo. Falou, galera. Fui, tamo junto.